O grupo tinha investido indivíduo aí, fazendo vários saques aí no QTH, que é sério. Ele fez vários saques no local, voltou, vê-se que saiu e retornou e depois de não estar fazendo outros saques aí, que é sério. Esse é ali o cupom. CGP31 e RPM3 pelo QTH estão postando já em forma maior. Eu vi o cupom, uma denúncia, que o indivíduo estaria fazendo vários saques aí na Câmara de Polêmica Federal. E aqui na nossa área, tem alguns telenotários que agem dessa forma aí. Eles são vulgamente chamados aí de Raul, né? Eles pegam dados aí de pessoas, falsificam aí cartões, senhas e conseguem retirar a quantia de dinheiro. Então vamos encostar lá, RPM está pelo local e vamos averiguar, aí se confirma. É o que nós estamos imaginando é que seja. A equipe chega no local e conduz a ocorrência a partir de agora. Como que foi a situação? O que está acontecendo? A situação aqui é a seguinte, é. O cupom erradiu as características do indivíduo, né? Logramos o êxito em abordar o indivíduo. No primeiro momento, ele negou o que ele estaria fazendo no banco, né? Mas após a entrevista, ele tentou jogar fora esses dois extratos aqui. A vítima é do Ceará, a gente já levantou aí com o gerente, né? Tem cerca de 256 mil reais na conta da vítima. Foi feito duas transferências. Uma transferência de 2 mil reais, outra de 3 mil, né? E ele sacou esse valor em dinheiro aqui. O indivíduo já tem problema com a justiça. Pelo mesmo artigo, 171. Então já é estelionatário. Estelionatário já. E ele confessou a prática do delito. Ele é do centro de São Paulo e ele sai na p*** sacando dinheiro. Você tinha ciência desse cartão aqui, porque esse cartão é clonado. E essas transferências, você conhece? Eu conheço. Quando eu pego lá no centro, ele já me entrega tudo certinho, tá conectando para as pessoas. Então, esse meu dinheiro do cartão, nem a criança tá recebendo. E esses dois mil reais é pra quem? Isso daí eu, depois eu tive uma conta, me mando um botão imediato. E você ganha quanto nisso aqui? Cinco reais. Quinhentos reais pra fazer toda essa movimentação. Você faz quantas movimentações por dia? Bom dia. Duas. Daqui você ia pra outro lugar? Não, eu tava indo embora. Isso daí, na verdade, eu ia fazer a primeira e tava indo embora. Tá? Sim. Então você trabalha, então, pra uma quadrilha? Não, senhor. E aí você é o cara que faz a operação da situação aí? Não, no caso, não é que eu trabalhe, senhor. Isso daí não é minha vida, não. Eu passando por um momento difícil, devendo dinheiro pra agiota, pras pessoas perigosas, infelizmente, acabei entrando nessa pra poder salvar minha vida. Sim, não, mas hoje, hoje você tá trabalhando pra essa quadrilha aqui. Não, infelizmente, tô fazendo isso. Exato. Mas você tá trabalhando pra essa quadrilha aqui hoje. Pode ser que você esteja devendo dinheiro, mas não justifica o que você tá fazendo. Tá trabalhando pra essa quadrilha aí. Quantas vezes você já fez isso? Não, já, no segundo dia só, senhor. Segundo dia? Ontem você já fez. Movimentação de quanto? Tá. Ontem você agiu onde? Aqui em Santo André também? Não, ontem eu não fiz nada. Ontem eu só fiz um saco de dois mil, só isso. Mas em qual banco? No meu 24 horas. No meu 24 horas, mas da onde? Lá do centro. Centro? Bela Vista. Esse mesmo cartão? Não. Outro cartão? Um cartão que só tinha dois mil. Eu nem sei qual teu nome. Só esse daí que tá me empregando hoje. Tá, onde você vai lá e retira esses cartões aí? Você tem como informar o endereço? Não, é na Praça da Céu. A pessoa aleatória só me entrega e eu não conheço o ministro. Certo. Então, ok, vamos prosseguir lá pro segundo DP e verificar lá se vai ser apresentado na Polícia Civil e eles encaminham pra Federal ou se vai se apresentar direto na Federal. A IPM logrou isso na detenção aí de um indivíduo na prática de estelionato. Foi surpreendido aí na agência aí da Caixa Econômica Federal da Avenida Martins Francisco. Em sua posse aí tava um cartão clonado, né? Ou que o mesmo conseguiu aí por meios ilícitos. Dois mil reais em espécie que acabaram de sacar. Fora transferências aí que o mesmo fez aí da conta da vítima, totalizando aí cinco mil reais. O mesmo aí formou aí que já é contumaz aí no artigo 171. Foi detido e conduzido aí pra delegacia de Polícia Federal na Barra Funda. F1. 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 Obrigado.